Ela adora Pra me fazer de otário Pra entre amigas Ter o que falar É a onda Da paixão Paranoica Praticando sexo Como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpas Pra si mesmo A paixão não tem nada a ver Com a vontade Quando bate ao alarme De um louco desejo Não dá pra controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Eu te amo Não dá pra controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio Pensaria Que ela Quer namorar Reconheço Que ela Me deixa Inseguro Sou louco Por ela E não sei O que falar O que eu quero É que ela Quebre Minha rotina Fique comigo Fique comigo E deseje Me amar Não dá pra controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Eu te amo Não dá pra controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Eu te amo Não dá pra controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Eu te amo Não dá pra controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Eu te amo